Boa tarde para o pessoal do YouTube, quem já fez inscrição no meu canal aí, agradeço a toda essa galera que está acompanhando as minhas artes com madeira Eu gostaria de mostrar para vocês hoje, como é que eu descobri um uso racional para você fazer da cola tight bond Eu uso para o meu tipo de serviço a tight bond original vermelha, essa daqui para o meu tipo de trabalho é muito boa Ela seca bem rápido, ela cola muito bem e não tem necessidade praticamente de usar nenhum tipo de grampo, de sargento, alguma coisa para prensar as peças O tipo de trabalho que eu faço não tem necessidade disso Uma coisa que eu gostaria de falar da tight bond é a respeito do bico dela Para a gente que faz um trabalho mais delicado, esse bico aqui ele é muito grande, vamos dizer assim Ele solta muita cola de uma vez só para a gente poder trabalhar peças mais delicadas Então o que eu acabei descobrindo e fazendo aquela gambiarra brasileira Eu peguei um outro tubo, uma outra vasilha, um outro frasco e fiz uma adaptação Esse aqui ó, zero cal Esse frasquinho aqui de adoçante que ele tem 100ml É um tamanho bom para você pôr a cola dentro e utilizar sem dar tempo dela secar lá dentro do tubo Porque se você pegar o tubo maior, a não ser que você use com uma frequência muito grande O tubo maior você corre o risco de ela começar a secar Então eu uso esse frasquinho de 100ml aqui, que é o pequenininho Dá para você fazer uma aplicação de cola mais delicada por causa do bico dele Está vendo? O bico é bem fininho, é bem fácil de você fazer aquele filetinho de cola Essa tight bond vermelha, de rótulo vermelho, que é a tight bond original Cara, ela é muito boa, é uma excelente cola, gruda, que é uma beleza Eu vou mostrar para vocês já já um trabalho que eu fiz Que eu não usei grampo nem sargento para prensar as peças Vou mostrar para vocês como é que ficou a resistência Se você vai usar esse tubinho de zero cal para fazer a colagem das peças Para você ter um uso mais racional da cola Você só vai precisar pegar um preguinho Não sei o número do preguinho lá Que eu costumo comprar com o pessoal lá no depósito da caçula Mas aqui você vai precisar abrir esse bico do frasco de adoçante até embaixo Porque ele tem o tipo de uma válvula no fundo E a cola não consegue passar por ela Então vai ter que enfiar um preguinho para abrir aquilo lá Na parte de dentro Deixa eu ver aqui nesse frasco Mas eu acho que ela está com cola Nós não vamos conseguir enxergar Aqui, olha Lá dentro do tubo Ela tem o tipo de uma válvulazinha Se você pegar com um alicate de bico Você consegue arrancar Ou então com um prego Você abre essa válvula para a cola passar mais fácil Como eu vou começar a fazer uma peça nova E um aparador de mesa Que vai lá para o posto pau seco Aqui em Alaraquara Para eles colocarem os temperos Os vinagres Os frascos de azeite E tudo mais em cima Lá para o pessoal se servir Porque eu reparei hoje Lá durante o almoço Que eles usam um guardanapo dobrado Que fica esticado em cima do balcão Então eu vou fazer uma peça lá Um aparador de mesa bem legal Para eles verem Para você fazer a colagem Desse tipo de serviço que eu faço Eu estou usando aqui tudo compensado de 20 milímetros Que ele dá um visual muito legal Nessa parte interna dele Que a maioria das pessoas às vezes nem conhece Então eu vou fazer um aparador Exposto a essa parte interna Que vai ser montado tudo assim Formando um retângulo Só que com quatro peças Uma mais estreita Que vai fazer o fechamento dele aqui E outras três Que vão ficar paralelas Ela vai formar um retângulo Depois todos esses retângulos colados um no outro Ele vai formar aquele aparador de mesa grandão Com três centímetros e meio de espessura aqui De altura Eu vou mostrar como que eu faço a colagem E não tem necessidade de uso de grampo Não tem necessidade de uso de sargento Nenhuma outra peça para prensar Para fazer a colagem Eu costumo pegar todas as minhas peças Na parte mais comprida dela E faço o que? Um filete de cola Sempre começando pelo meio Do início até quase no fim Você divide a peça em duas partes Depois você passa um outro filete de cola No meio da divisão E um outro filete de cola Na outra metade da divisão Nunca deixe a cola chegar até o fim Porque a hora que você prensar Com os dedos Ela pode acabar acontecendo o que? Ela vai vazar E vai dar aquela famosa escorrida Com a própria mão Eu consigo fazer aqui Uma prensagem com os dedos Que é mais do que suficiente Para a tight bond original Aquela de rótulo vermelho Para ela dar a liga Para ela colar Então aí na outra peça O mesmo procedimento Você faz um risco de cola no meio Depois um outro risco de cola aqui Na divisão E um outro risco de cola na divisão Nunca chegando diretamente lá no fim Aí você vem aqui e cola Encosta ela de novo Como você vai ter que colocar A outra peça aqui de atravessado Eu ainda não vou fazer força Para ela não ativar a cola muito rápido Eu preciso de um alinhador Vamos dizer assim Para fazer a colagem do jeito certo Fiz o procedimento Está vendo? Três filetinhos de cola Coloco ela aqui de novo E vou ajustar uma na outra Aí sim eu uso aqui um alinhador Que é um sarrafo de kumaru Que era de uma escada Que eu fiz uma peça gigante Para um cliente Aí eu uso ele Aí você entra agora Com a força que você vai fazer Com os dedos Para ela grudar Depois do que você fez As peças maiores Aí eu ajusto Para ela colar Nessa parte paralela Nesse sarrafo paralelo Para ela ficar igualzinha Fez esse procedimento aqui Apertou com a própria mão Você não vai precisar de sargento Não vai precisar de nada Eu uso uma mesa Com tampo de fórmica Porque ela é perfeitamente plana Então o que eu faço A parte externa Ou a parte de cima Da peça que eu estou fazendo Vai ser essa de baixo Porque ela vai estar Perfeitamente plana Esses quatro sarrafos Porque ele apoiou na mesa Embaixo Então mesmo que tenha Uma diferençazinha aqui Não vai fazer problema A única coisa que você precisa saber Eu costumo marcar Pega um lápis aqui E risco ele Para saber que Essa parte aqui Que está riscada É a de baixo O que interessa para mim É a outra aqui É a parte desse lado Que você passando o dedo Você sente que ela ficou Perfeitamente plana Como eu usei o sarrafo Para alinhar O sarrafo de Kumaru Para alinhar Esses três Quatro pedaços Eu sei Com a ponta dos dedos Dá para você sentir Se ele está alinhadinho Direitinho Liso Perfeitinho Isso aqui vai demorar Para dar uma Pega Vamos dizer assim Uma colagem legal Aí uns Três a quatro minutos Ela já está Grudada Enquanto essa peça Que eu acabei de passar A cola nela E já apertei ela Com os dedos Para a cola grudar Enquanto ela dá Uma secadinha na cola Eu vou mostrar para vocês Isso aqui Que é um Outro aparador de mesa Que eu estou fazendo também Ainda falta colar A moldura nele toda Fazer o recorte O corte e o recorte Em 45 graus Aqui nos cantinhos Para ficar com visual bonito Essa daqui Eu fiz ontem Então ela já Está seca Praticamente já secou Vocês querem saber Como que é a resistência Sem usar grampo Sargento Sem nada Eu posso mostrar Para vocês assim Pegando aqui Na ponta dela E olha Não solta Está vendo Ela gruda Grudou Segura Na boa Sem o uso De grampo De sargento Para prensar Sem nada Está aqui Quero ver Se você consegue Fazer um tipo De colagem Dessa Usando cola branca Ou Sem usar sargento Para prensar Para dar a liga Legal Na madeira Nos quatro lados Apoiado Só no primeiro Quadrado Aqui Que ele segura A peça inteira E a tight bond Original A do rótulo vermelho Ela é Muito boa Ela cola Mesmo Segura Legal Enquanto Enquanto Eu mostrei Para vocês A resistência Dessa peça Aqui A outra Nossa Praticamente Já colou Está vendo Foi a peça Que eu Grudei Ela agora Com a tight bond Já não solta Mais Ela já está Colada O compensado É muito bom Porque ele gruda Legal Então Em questão De minutos A tight bond Já segura Não dá Para você Levar Numa Lixadeira Ainda Vamos dizer Assim Mas Entre 10 A 15 Minutos Depois Que você Fizer A colagem Ela já Não solta Mais Já virou Um bloco De madeira Uniforme Vamos dizer Assim Coladinho Direitinho Já está Excelente Para manuseio Daqui Uma meia Hora Vamos dizer Enquanto Você faz Uns 50 60 Desse Para montar Um aparador De mesa O primeiro Já vai Está Bem seco Não vai Ter problema Nenhum